E aí galera, beleza? Eu sou o Donet Vander E é com muito prazer que eu trago aqui hoje Um dos melhores jogos de Super Nintendo, na minha opinião Vocês me desculpem aí o áudio que o emulador dá uma bugadinha, mas... Olha isso, cara Tartarugas Mutante Ninja 4 Meu jogo preferido, mano Vamos lá, tem aqui até opção versus, mas... Deixa eu ver... Vamos na... Na manhota ali, na campanha, né? Cadê? Vamos colocar aqui, ó Continue... Ah, ele balancei o bagulho, ó No Easy tem 3, continue normal, quase vamos deixar normal Aqui os comandos, né? E vamos lá, então É o Abanga Tem aqui o... Saudosíssimo Leonardo, Michelangelo, Donatello e o Rafael Eu vou com o Leonardo, né? Porque o Leonardo é o cara E aí tem a historinha e tal, mas vamos pro que interessa Nossa, tudo bugado aqui Deixa eu arrumar isso aqui Aí, beleza Bom, esse jogo aqui, ele é... É bem simples Aqui nos comandos do Playstation 2 Quadrado ataca E X pula E é isso Só que... Não é só porque o jogo é simples que ele é... Ele é ruim Pelo contrário, mano É um jogo muito divertido Vamos ver se eu consigo já mandar alguém aqui na tela Pra vocês verem Isso mesmo Ali também você pode ver que tem a... A barrinha com as vidas, né? E aquele placarzinho ali É os pontinhos que somam quando você... Quando você vai derrotando aqui os Foot Ninjas É Foot Ninjas, se eu não me engano Mano, eu preciso mandar alguém na tela Ih, já me cataram aqui O esquema é jogar de dois, mano Mano, jogo multiplayer é... É muito legal É muito top jogar com os amigos, cara Aqui, ó Tem um esqueminha aqui Vamos ver se eu consigo mandar alguém aqui na tela Opa, aqui uma pizza Já vou meter o louco aqui Estourando o barril Tem aqui também o combinho, ó Pulo e... Pulo e voadorinha Mano, eu preciso mandar alguém aqui na tela Peraí Aí, toma essa Nossa, abraço Ih, maluquinho já começa a mandar estrela É... Os caras aqui, ó Esse roxinho aqui, ele é um babaca Ele não faz nada Ele só fica andando aqui na tela Aí tem o azulzinho Que ele tem uma espadinha Ah, não, ele tem um... Mas ele também vem com espadinha E tem o vermelhinho que fica atacando essas bostas aqui, ó Aí, aí, vou tomar choque Puta merda Sai, 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 sai Ah, olha só que bugado O carinha ali tá dando choque aqui, ó Só que não tá aparecendo Quer ver, ó Eu vou ficar aqui, ó, pra vocês verem, ó Ah, não, peraí Vou ficar bem aqui na frente dele pra vocês verem, ó Olha lá, viu Mas aparece um choque ali Aí, aí, aí Apareceu agora Vai, deixa eu sair daqui Ai, mano Você ainda tá vivo, cara Esse jogo aqui Se você pegar ele, assim Uma da tarde e tal Umas duas, assim Você consegue zerar ele no dia Se você tiver Se você tiver com vontade, claro, né Senão você... Puta, foi esmagado aqui É muito top esse jogo E já perdi uma vida aqui, ó E, mano Ele tem, acho que são oito fases Com chefão e tal Aí, cada fase tem um chefãozinho, né Puta, tomou os quatro ali E o legal é que os carinha também tomam dano aqui Ele já tem uma pita Vou deixar pra pegar Quando eu derrotar esses carinha aqui Que eu tiver com menos vida Aí, já derrotou todo mundo? Foi? Ah, não Tem esse carinha branco chato Que ele fica com um chicotinho Eu acho que é um chaco de três De três bagulho Não Vamos pegar pizza aqui Pizza time Ih, agora Chegou, chegou, hein Puta, esse cara é chato, mano Nossa, velho É muito fácil quando você tá de dois pra matar ele Mas quando... Ai, vai, vai Ai, demônio Ai Nossa, velho Mano, o último chefão Tem uma fase que você tem que ficar... É a quarta fase, se eu não me engano Você tem que ficar mandando... Metendo os carinha na tela pra... Que tipo, você tá... A tela é como se fosse a mira do destruidor Aí você tem que ficar mandando... Jogando os carinha na... Na máquina Olha lá Ele tá rindo, babaca Vou te estourar, mano Seu moscão Ai, tomei no saco aqui Fica rindo aí, seu otário Eu vou te quebrar Ai, toma essa Vixe, já foi duas vidas Só tem mais uma Ai Sai, demônio Mano, esse jogo aqui Eu jogava com a minha mãe No Super Nintendo, velho Pra você... Pra você ter uma ideia De como era a top, velho Toma, vai Matou, matou, matou Agora ele tá dando uma... Uma bugadinha ali Que ele vai morrer Deixa eu até ficar aqui, ó E vai vir aqui pro meio, ó Tchau, demônio Calabanga E é isso aí Eu vou ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado aí do jogo E se interessado pra jogar Esse jogo Extremamente espetacular aqui Que é Tartarugas Mutante Ninja 4 Turtles in Time Tem outros também, né Esse aqui é o 4 Ai, toma no estômago aí Tem outros também Mas esse aqui é o... É o mais top Então é isso aí Muito obrigado E falou Até mais Tchau